Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje, Nubank! É! Fazia tempo que eu não falava desse cartão aqui no canal, né? Olha, acho que uns 2, 3, 4 meses, Danilo, ou mais, né? Faz tempo que eu não falo do Nubank. E por que eu tô falando dele aqui agora? Porque chegou mudanças no cartão do Nubank. Pois é, o Nubank, o roxinho, traz novidades legais aí pra galera. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, o Nubank, que tá bem distante da gente de algum tempo já, vem com novidades aí, que eu trago pra vocês em primeira mão. Você se lembra, quando eu falava aqui do Nubank, que ele é um cartão que o Gold, o Platinum, não tem cashback, não tem pontos, ou seja, é um cartão comum, apenas não tem anuidade, né? E você usando ele, você deixa de ganhar alguns benefícios naqueles cartões que tem anuidade, ou que tem anuidade, mas isenta por algum motivo, ou tem anuidade e você consegue isentá-la por algum motivo, por exemplo, por investimentos. E o cartão Black do Nubank, ele tem anuidade, mas também existe a possibilidade de isentar por cashback, existe a possibilidade de isentar pelo gasto mensal, ou através de investimentos, eu já vou explicar pra vocês. Mas a maior novidade do cartão é você ter, por exemplo, um cartão adicional, que até então o Nubank não permitia você ter cartões adicionais. Mas agora, chegou a sua vez. Leandro, e essa novidade de pedir o cartão adicional está disponível pra todos os cartões do Nubank? Todos! Tanto para a versão Gold, para a versão Platinum, ou versão Black do Nubank, ultravioleta, você poderá solicitar o cartão adicional do Nubank. Caso o seu aplicativo ainda não apareça, a opção de solicitar o cartão adicional é que eles estão atualizando o aplicativo para cada cliente. Então, pode ser que o seu demore um pouquinho, mas logo logo terá a opção aí na opção cartões. Então, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como que vai ser. O meu também aqui, por enquanto, eu uso esse aplicativo pra poder fazer vídeos e tal, também aqui não aparece, mesmo atualizando a versão, mas já recebemos membros que já tem aí a possibilidade de ter o cartão, tá certo? Na opção meus cartões, tá certo? Você vai clicar ali e lá na opção meus cartões vai aparecer pra você, então, a possibilidade de ter o cartão do Nubank, o cartão, no caso, adicional, tá certo? Por exemplo, o cartão Gold e Platinum, eu não vejo vantagem pedir cartão adicional pra eles, porque não tem benefício nenhum, não porque não tem cashback, não tem pontos, então o máximo que você teria ali, por exemplo, é comprar um produto e ter garantia pra estendida no Mastercard Gold, né? O Platinum não tem garantia estendida. E se você fosse viajar, os adicionais estariam cobertos também com as proteções do cartão Gold e Platinum, né? Já para o cartão Mastercard Black do Nubank, é muito importante que tão adicional. Mas, Leandro, como assim muito importante? Vou explicar pra vocês. Imaginem, você é casado, você é sua esposa, né? Só vocês dois, e ambos estão indo fazer uma viagem por Guarulhos, Terminal 3, para uma viagem internacional. E o seu esposo, ele tem o cartão do Nubank, o Black Ultravioleta, mas você que é esposa não tem. Ah, mas aí eu entro junto com ele. Vamos lá. Se você for na sala VIP da Mastercard Black, tanto a Mastercard Black 1, a maior ou a 2 Express, só o titular entra grátis. O adicional, no caso o acompanhante, que não é adicional, é o acompanhante, teria que pagar R$ 130,00. Não é de graça, teria que pagar R$ 130,00. Ou seja, sem o cartão adicional, sem o cartão físico em mãos, você vai pagar R$ 130,00. Só que o titular do cartão só pode levar três pessoas como acompanhante. Então imagina assim, o seu esposo tem o cartão Black Ultravioleta Nubank, ele não vai pagar nada, e você não tem o Ultravioleta, porque não tem nenhum adicional, vai pagar R$ 130,00. Mas agora, com a possibilidade de solicitar um cartão adicional, o que vai acontecer no caso do Black Ultravioleta? O seu esposo vai emitir um adicional para você, de graça, porque ele vai usar os benefícios de isenção na anuidade, e vocês poderão viajar para, por exemplo, Terminal 3, e ambos mostrar o cartão na sala da Mastercard Black, e não vai pagar nada de sala VIP da Mastercard Black. Lembrando que o cartão Ultravioleta não te dá acesso ao Lounge Key. Portanto, se você acessar outra sala VIP a não ser da Mastercard Black, você vai pagar R$ 32,00, ok? Então fique bem atento a isso. O benefício do Lounge Key depende do emissor do cartão, e o Nubank, nesse momento, não emite cartão Black com acesso à sala VIP grátis, a não ser da Mastercard Black, que não é o Nubank que emite, e sim a própria bandeira Mastercard Black, ok? Qualquer Mastercard Black entra grátis na sala da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos. E Leandro, quanto que é a anuidade desse cartão Black Ultravioleta Nubank? Ele é um cartão feito de metal, ele é exclusivo, um cartão que o primeiro Mastercard Black de metal no Brasil foi o Nubank que trouxe, né? O roxinho ultravioleta. A anuidade é 12 parcelas de R$ 49,00. No entanto, você consegue isentar a anuidade desse cartão por gastos mensais. Se você gastar R$ 5.000,00 por mês, você isenta a anuidade deste cartão Black do Nubank. Mas, se você não gasta R$ 5.000,00 por mês, gasta R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, mas você tem um investimento com o Nubank de R$ 50.000,00 ou mais, você consegue isentar a anuidade do Nubank também pelo investimento. Então, R$ 50.000,00 ou mais, ele isenta a anuidade também desse Ultravioleta. E os adicionais, junto, estariam ali contemplados a isenção da anuidade. O investimento do Nubank é 1% de cashback e o dinheiro parado ali na conta do Nubank, ele vai crescendo conforme você vai mantendo o dinheiro ali, chegando a 200% ao ano, os investimentos parados do Black do Nubank, tá? Então, é um cartão que, teoricamente, em termo de cashback, investimento que pode chegar a 200% do CDI, não deixa de ser um bom cartão, tá? Não deixa de ser um bom cartão. No entanto, pra benefícios a mais em salas VIPs, esse cartão não te dá nada, a não ser a Mastercard Black pela bandeira Mastercard. Agora, com a chegada do cartão adicional, pra quem é Black do Nubank, eu vejo muitas vantagens, né? Ajudar a gastar no cartão e ganhar o cashback, os benefícios da Mastercard Black, que é top demais, como, por exemplo, seguro de viagem, garante estendida com valor maior de proteção, né? E outras proteções que o cartão Black tem. Já o Platinum e Gold são inferiores, então eu não vejo necessidade de pedir o cartão adicional para as pessoas usarem esse cartão, tá? Agora, no Black, sim, eu vejo uma importância grande de ter o cartão adicional, uma porque prestígio de ter o cartão Black, cheio de benefícios e ainda poder acessar a sala da Mastercard Black 1 e 2, barulhos quando, assim, estiver por lá, né? Então tá aí pra vocês a novidade do Nubank, para os cartões Gold, Platinum e Black, para solicitar cartões adicionais, que já está chegando pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus. Tchau.